Para se compreender este país, que saiba ouvir os sons produzidos em suas esquinas, pois no Brasil, a música, mais do que qualquer outra expressão artística, aparece como um retrato da nação e de sua gente. Palavras de Maria Eduardo Araújo Guimarães já nos mostra a importância da compreensão das trajetórias musicais do país para um entendimento da constituição cultural do nosso Brasil. Se voltarmos no tempo, anterior à colonização portuguesa, as manifestações culturais aqui existentes eram relacionadas aos rituais indígenas. Posteriormente, com a vinda dos negros africanos, trazidos para esta terra distante, afastados de suas raízes, família e até mesmo língua, o que não tiraram deles foi sua bagagem, que podemos reconhecer hoje enquanto cultural. Submetidos a essa realidade de servidão, encontraram formas de se adaptar a uma nova terra, mas também encontraram formas de conexão com a terra que foi deixada para trás. A música tinha como característica a socialização e a ritualização, sendo esse caráter ritual e sagrado parte relevante da cultura de grande parte das sociedades. A música tem como característica a humanidade, a que foi deixada para trás para trás, e com a terra que foi deixada para trás. Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular no Brasil, veio importado de longe, das plagas ardentes da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro. O compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração, atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopéias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas. Música Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem que pensar em toda a complexidade histórica pelo qual esse país passou até chegar aos dias atuais. E a música esteve presente em cada um desses momentos. Tomando como ponto de partida, a gente pensa nos negros africanos que foram trazidos para cá enquanto escravo e qual o papel que a música desempenhou no dia a dia deles. A música foi uma forma de se aproximar e manter, de certa forma, a sua cultura tradicional, já que eles foram afastados da sua terra, muitas vezes da sua família, foram impedidos de falar a sua própria língua. Então, desde sempre, a música foi uma forma de preservar tradições. Pensando que a África é marcada pela tradição da oralidade, mas a gente também tem a questão dos instrumentos. A gente pode falar, citando como um dos exemplos nesse contexto de cativeiro, são os sons de vissungo. Vissungo são canções de trabalho que eram cantadas em dialetos africanos, mas elas também podiam ser cantadas em dias felizes, podiam ser cantadas por um inimigo, podiam ser cantadas, querendo ou não, vissungo era incluso na rotina dele. Então, música, pode-se dizer que sempre foi muito presente. Outra coisa que a gente precisou pensar é que a música sempre foi uma forma de... transitar por lugares, eu acho que seria esse o termo. Tem uma autora que ela escreve sobre... O tema dela é o jogo da dissimulação. E ela vai falar como a gente faz uma imagem errada dos escravos, achando que eles eram omissos à situação às quais eles eram impostos. Quando, muitas vezes, eles realmente faziam esse jogo de dissimulação. Por exemplo, muitas vezes, eles sabiam tocar, eles sabiam cantar. Então, seus senhores pegavam eles e levavam... Porque a gente pode colocar enquanto uma situação de status. Você tem um escravo que sabe cantar, que sabe tocar, isso faz com que ele seja valorizado. Isso era bom para o senhor e era bom para o escravo, que saía da condição de trabalho pesado para poder, de certa forma, fazer parte da casa grande. Então, a gente pode concluir que a música sempre foi uma forma de resistência, uma forma de conseguir manter e perpetuar a sua cultura. Mas ela passou por diversas ressignificações, tanto levando em consideração... Tinham outras culturas envolvidas também no Brasil, né? Além da cultura africana, a gente tem a cultura portuguesa, a gente tem a cultura indígena e tudo isso se junta para formar o que a gente chama de cultura popular. O que a gente pode falar é que permanece na música e do contexto africana vai sendo ressignificado, são a parte instrumental, né? São tamboros, batuques, que vai acabar sendo ressignificada para o que a gente conhece hoje enquanto fã. Não tem o que fazer Para viver neste mundo Se andar limpo é malandro Anda sujo é imundo Mundo atrapalhado Além disso enganoso Se come pouco é mesquinho Come muito é guloso Se conversa é palastrão Se falar pouco é manhoso Se é para conversar, então vamos conversar, né? Para conversar sobre a capoeira Eu comecei a capoeira aqui em 1975, né? Uma benção dada pelo presidente do Chico Rei Clube, o Mário Benedito Costa, né? O saudoso Mário Benedito Costa Que também me criou, né? Eu vim para cá para Poços Ainda criança, ainda morava em Suzano Vim para cá quando meu pai Pegou fogo na nossa casa lá em Suzano Segundo a história que eu sei E meu pai trouxe a gente para cá Na casa da minha avó Que mora ali na rua Santa Catarina No fimzinho da Santa Catarina E nós viemos morar com ela Até ele terminar a reforma da casa, né? Mas, infelizmente, eu estou esperando ele até hoje Ele não voltou para buscar E naquela angústia de espera Eu acabei perdendo a minha mãe Em torno dos 4, 4 anos 3, 4 anos Depois fiquei morando com a minha avó Até os 8 anos Daí, depois Dos 8 anos A minha avó faleceu E ficou eu, meu irmão, minha irmã Até o Mário Benedito Costa Me levar para a casa dele Para terminar de me criar E essa bênção desse homem Foi o fundador do Chico Rei Clube Onde, em 1975 Através da diretoria Da Tita E o Clóvis, né? Clóvis Roberto Costa, né? A diretoria de cultura Trouxeram para cá o famoso Mestre Sidão, né? Foi com quem a gente começou a capoeira Naquela época era eu, o Janguinho, o Bica, Elidio, Chica da Silva, né? Era um pessoal diferente que acabou não ficando na capoeira Sabendo que o mais velho capoeirista daqui de Poços É o Vitor Marquesi, né? Que quando o Sidão chegou aqui Ele estava voltando de Campinas para cá Corda amarela Aluno de Suassuna, né? E aí, com o decorrer do tempo Apareceu lá hoje o famoso Mestre Senna, né? Apareceu o Senna e o irmão dele lá Para treinar com a gente Foi onde nós começamos a nossa amizade E com o passar do tempo Eu completei meus 18 anos, né? Que eu comecei a capoeira com 15 Fui trabalhar na Alcor E o Senna continuou, né? Seguindo firme com a capoeira E como a gente fazia turno Não dava para treinar direto Aí, no final, eu acabei formando Na capoeira regional com o Senna, né? Mestre Senna me formou, a mestre E eu ministrei aula no Sesc por 10 anos, né? 10 anos de capoeira 10 anos de ensinamento ali Foi até onde, em 1998 Quando eu recebi do porteiro Um convite, né? Escrito assim O Encontro dos Guardiões da Capoeira Angola da Bahia E para a gente, a capoeira angola Que, conforme era notícia Era uma luta, um jogo De que a gente falava Uma maneira que era de arrastar a bunda pelo chão, né? E a gente gostava de pular Dar os mortais e voar E acabamos não acreditando tanto na capoeira angola Mas, quando em 1998 eu fui Nesse Encontro dos Guardiões Eu passei a entender Que, atrás de levantar uma perna De fazer um movimento Tinha uma história Tem uma essência, né? Tem um porquê Não era à toa E aí fez com que Quando eu voltei lá de Salvador Após ter conhecido o mestre René Eu falei com o Senna E não permaneci mais na capoeira regional E, daquele dia em diante Eu passei a ministrar a capoeira angola Passei a adquirir a capoeira angola Para aprender, né? Porque até hoje eu não aprendi Estamos aí na aprendizagem Infelizmente, eu tinha de 35 a 40 alunos Pago ali no Sesc, né? Fiquei 10 anos ali Mas, quando eu mudei para a capoeira angola Acabei ficando só com 7 Aí não pude mais permanecer Tive que falar com a Dulce A diretora lá do Sesc Gostava muito da capoeira ali no Sesc E eu parei E estou até hoje Pelejando, tentando formar de novo Esse grupo de capoeira Tão imenso que eu tinha Mas, na contrapartida disso Em tempo de pandemia Por exemplo, você já falou bom dia Para o seu mestre hoje? Você já recebeu um bom dia do seu mestre? Durante esse tempo todo A gente recebe esse bom dia do mestre Essa orientação, essa condição, né? Por isso, essa importância dessa hierarquia, né? Da ancestralidade Que vai imantando em cada dia da nossa vida Em cada movimento da nossa vida Então, é muito difícil, né? Você desconectar da capoeira Principalmente eu que adotei ela como uma mãe minha, né? É muito difícil Então, só para você ter uma ideia De 1998 para cá Todo ano em Salvador Agora, aí você pergunta para mim Como é isso, né? Sendo que você não tem um aluno Aluno que paga para você conseguir financiar Mas é uma bênção A capoeira é uma essência, né? É uma essência de vida É uma qualidade de vida Como foi nessa ladainha inicial, né? A gente vive nesse mundo atrapalhado Além disso, enganoso Então, nós temos que estar sedimentado em algo Para que a gente possa prosperar Dentro da nossa cultura Dentro da nossa negritude Dentro da nossa vida, né? E a capoeira, para mim Ela veio também lá atrás como um reforço Em combate ao preconceito Porque a gente, enquanto criança Os apelidos que a gente levava Era tipo assim Pau de fumo Resto de incêndio Chaminé do lado avesso Então, a gente entrou na capoeira Por isso, né? Para poder contra-atacar Aqueles inimigos, né? Que preconceituavam a gente Mas depois tudo mudou Hoje é só alegria A capoeira é só vida A capoeira é só prosperidade Tudo bem? Então, vamos lá Mundo atrapalhado Além disso, enganoso Gratidão a todos Então, para a gente entender isso A gente tem que compreender Que quando ocorre a assinatura Da Lei Áurea O negro não tinha Uma maneira de inserção Na sociedade Ou seja Já ocorria Uma cultura relacional No Brasil Em que o negro não tinha Esse tipo de relação E não foi posto para ele Uma maneira De se adequar A esses novos padrões Uma das maneiras De estar tendo essa inserção Na sociedade Era através da música E por que a música? Já foi comentado Em que a música Tinha um papel Ritual De rituais De religião Dentro da cultura Do negro E alguns senhores Começaram a patrocinar Esses músicos E isso era visto Dentro da sociedade Da época Como uma questão De luxo De status Então o negro Passa a ter Essa inserção Por meio da música Só que vale lembrar também Que apesar de serem Músicos negros Não podia se tocar A música negra Porque nessa época Por mais que tenha Estava ocorrendo A lei áurea A música Ainda que tinha Esses toques Que lembrassem A cultura afro Eram vistas Com muito preconceito ainda Então por mais que Ocorresse De músicos Negros A música negra Ainda não podia ser tocada E aonde Que ela era tocada? Aqui a gente já tem Agrupamentos sociais Como os terreiros E como Quando ocorre Nessa época Começou a ter uma Uma migragem De vários negros Para as grandes capitais Da época Como o Rio de Janeiro Então a gente tem Essa onda De pessoas Indo pra lá E aí é onde a gente Começa a ter Esses agrupamentos sociais E é nesses agrupamentos sociais Que a música negra Era tocada E a gente entra Numa parte da música Muito interessante Que é o samba Porque o samba Hoje em dia Ele é visto como Uma característica Muito marcante Do Brasil E veio da cultura negra Então a gente tem Que entender também Que após a assinatura Da lei áurea A gente tem Novos modelos políticos Porque começa a ocorrer A proclamação da república Então antes Quando antes Tinha um modelo Que se utilizava Da escravidão Enquanto um modelo político Também Agora não se existe mais E que maneira O Brasil Vai começar a se reconstruir Nesse sentido Então agora a gente tem Um momento muito importante Porque agora o Brasil Começa a ter A sua imagem Enquanto Brasil Enquanto nação E passa a desvincular Da questão Das culturas De Portugal E aí a gente tem Nos anos 20 Entre anos 20 Década de 20 Década de 30 A época em que o Getúlio Vargas Está assumindo a presidência Do Brasil Nessa época Tem uma A gente tem várias questões Que vão auxiliar O samba A ser visto Enquanto Uma música Representativa do Brasil Porque nessa época A gente começa A gente começa A ter O começo Da indústria fonográfica Aqui no Brasil Então Começam a ocorrer As rádios Os CDs Os LPs Começam a ser agravados Então Isso já vai auxiliar Para que o samba E outros estilos Possam Ter uma abertura E um reconhecimento Maior E a gente tem Que lembrar também Que o Getúlio Vargas Está tentando Construir a imagem Da nação brasileira Então E o que Que tinha Da nação brasileira Era justamente O que a gente Está falando agora Aqui de música popular E a música popular Que a gente Tinha no Brasil Era o samba Não só o samba Mas como Alguns outros ritmos Da cultura afro Mas como Já foi mencionado Tinha ainda O vínculo Como A cultura afro Como algo negativo Então Um outro ponto Também Que vai auxiliar Nesse momento São os estudos Que vão estar ocorrendo Dentro das ciências sociais Antropologia Psicologia Que passam a deslocar A questão racial De etnia Para um estudo Mais cultural E passa então A ver que o Brasil A cultura musical E a cultura Social De relações Está intimamente Relacionada Com a cultura negra Vale lembrar Que apesar Do Desse modelo político Querer trazer O samba Enquanto uma identidade Nacional A gente tem A criação Também De um modelo De departamento De imprensa E propaganda E através Dessa instituição Que vai ocorrer A vedação De alguns materiais Ou não Ou seja No Rio de Janeiro A gente estava com Muitas Estavam começando Os desfiles De carnaval E esses desfiles Necessitavam De uma música Para o acompanhamento E o samba Passa a ter Esse acompanhamento Musical Dos desfiles Como a gente está tendo O crescimento Da rádio Uma maneira De atingir E unir Toda a nação Era através Da divulgação Pela rádio Porque muitas pessoas Já estavam Tendo equipamento E conseguiam Ter o acesso A essas informações Todos os desfiles Passaram a ter Referência A uma cultura Brasileira E tanto é Que teve uma vedação De um dos desfiles Muito legal Porque falava Sobre Tinha como temática Branca de neve E o que isso Tinha a ver Com a cultura Brasileira Então através Dessa instituição Que ocorria a vedação Então se não for Se tiver uma referência Com a cultura popular Brasileira Não vai poder Ocorrer Esses desfiles Entre outras músicas Porque aqui A gente não pode Esquecer Nessa época Um nacionalismo Muito autoritário Então o samba Nessa época Ele estava muito ligado A mais a questão Musical Do que A questão dos ritmos Do que o conteúdo Cantado Falado O samba do morro Então começa a ocorrer Muita apropriação De outros músicos Não negros Desse estilo Para se tocar Onde eles faziam Referência somente Ao estilo musical Os ritmos Mas como teve Essa evolução Da divulgação Funográfica Cada vez mais O Brasil Começa A ser Referenciado Por essa cultura Que é o samba E aí A gente começa A falar De uma evolução E inserção Social Do negro Na cultura Brasileira Meu nome é Renato Eu sou Músico Producionista De samba Aqui na cidade Posto de Caldas O samba Sempre teve Muito ligado Na minha vida Em questão Da nossa família Sempre Nossa família É de músicos Meu avô Era músico Meus primos Meus tios E é de onde Vem a nossa Vontade De onde vem A nossa inspiração E em questão Também Da gente Fazer parte Da cultura Na cultura Das congadas Então A música Sempre foi Muito presente Na nossa vida E o samba Sempre se sobrepôs A outros Estilos E pra gente Nessa época Que o mundo Vem vivendo Essa pandemia Mundial O samba Em si Pra mim Tem sido Uma forma De tratamento De eu me Me desligar um pouco De todas as notícias Ruins Me desligar um pouco De tudo isso E focar Escutar Tocar um instrumento Tentar gravar um vídeo Sim Tem sido muito Importante Eu acho que Não só o samba Mas a música Acho que O que seria da gente Sem a música Nesse momento Que estamos passando E a música O samba Em si Pra mim É uma forma É uma ligação Que a gente tem Com os nossos ancestrais Tanto os ancestrais Diretos De familiares Quanto os ancestrais Lá da antiga Quem começou Quem começou Quem criou Quem foi Quem foi Assim Parte histórica Do samba É uma forma Que a gente tem Muito de aproximação Com tudo isso Quando a gente ouve Um bom samba Aquele que toca Aquele que toca Na alma É esse tipo De sentimento Que a gente tem E que o samba Continue sendo Essa Como eu posso dizer Continue sendo Essa forma Da gente Se manter Bem Ou menos pior Nesse momento Porque Pra gente Que vive da música Pra gente Que vive Disso Tem sido Muito complicado Porque a gente É um Meio que não tem previsão A gente tá sem previsão De volta De nada Meio que Estamos perdidos Mas Com fé Muita fé Eu acho que a gente Vai conseguir passar por isso E logo logo Voltar A fazer Aquilo que a gente Mais gosta Que é A música A arte Quando a gente Pensa A década De 60 E 70 A gente tem Que pensar Que o mundo Tá passando Por um mar A gente tá Passando Por um pós-guerra E isso Atinge Não só O Brasil Mas Vários outros Países Por quê? Porque a gente Tem uma quebra De uma identidade Nacional Hegemônica Pra gente Começar A pensar Valorizar As questões Étnicas Como isso Atinge o Brasil Se a gente Pensar O maior A maior Concentração De população Negra No Brasil Se encontra Na Bahia E pensando Na década De 70 Começam a surgir Os afro-blocos Que são Blocos De carnaval Que vão Fazer Essa retomada Da ancestralidade Então Por exemplo O afro-share A gente pode Chamar ele De candomblé De rua Eles querem Começar A levar Até as pessoas Características Culturais Por exemplo E religiosas E provar Que não é Algo ruim Que é algo bom E a gente Tem o Ilê Também Que vai Trabalhar Também Com essa Questão De religiosidade Negra E como forma Também De aproximação Da sua própria Da suas próprias raízes Então a gente pode Pensar Que Nesse período Começam a surgir Os ideais Pan-africanistas Que é Uma retomada Esse é um Um aspecto Outro aspecto Que a gente Pode pensar São que nos Estados Unidos Estão acontecendo Os movimentos civis Pelos direitos Negros Então a gente Pode citar O Black Panther Os movimentos Black Power E nesse contexto A gente vai começar A surgir o soul E o funk Que são músicas Que vão fazer A valorização Que vão cantar A valorização Do negro Mas no sentido Estético Por exemplo Tem uma música Do James Brown Que ele fala Algo relacionado Ao negro ser lindo Então a gente Está numa Construção de identidade Nesse aspecto Pensando A nossa Beleza O que eu quero O funk no Brasil Ele vai ocupar Principalmente O Rio de Janeiro Ele também Chega a São Paulo Só que em menores proporções Se ele chega aqui Também Na era disso Na reafirmação Na criação De uma autoestima Depois Ele vai ser considerado Um movimento Subversivo E até violento Porque esses bairros Vão começar A ter práticas Maiores de violência Em grupo Ainda Seguindo Essa linha temporal A gente pode Citar o reggae Reggae surge Na jamaica E é Ele é Embasado No Rastafarianismo Que é um movimento Político Religioso A sua base São os sons Tradicionais Jamaicanos O Rhythm And Blues É Afroamericano E aqui no Brasil Ele vai se difundir Por exemplo Na Bahia Ele é presente No Holodum Nas batidas Rítmicas Do Holodum Mas o lugar Em que ele vai Se propagar Talvez Vamos falar assim Com maior intensidade É em São Luís Maranhão Talvez por ser Uma zona mais Rural também Mas ele vai Se propagar lá E vai se unir A outros ritmos E a gente vai formar O que a gente A gente vai ter O que a gente chama De reggae E também De certa forma Vai pregar A construção De identidade Do negro Por meio Vamos falar Que a Para um lado Mais ativista Nesse caso Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir Há dias na vida Que a gente pensa Em desistir Há dias na vida Que a gente pensa Em sumir No final da década De 70 Já entrando Na década De 80 A gente tem Um surgimento Que a gente Chama de rap O rap É a união De uma Como que a gente Como que eu posso dizer Poesia Poesia No sentido As letras São mais faladas E ele É a junção Do punk E do rap Ele tem influências Dele O rap Se apropria Da era disco De certas tradições Da era disco Para a construção Assim Das músicas Em si Por que que eu estou Falando disso É porque É muito comum No rap Os DJs Eles pegarem Por exemplo Base de disco E fazerem O que a gente chama De sample Samples Samples As músicas E cantarem Em cima delas Uma coisa Que a gente pode Destacar No rap É que Apesar dessa Distância temporal A sua oralidade Está muito ligada A tradições Africanas também Então a gente E a gente pode Pensar Nesse contexto Que muitos anos Depois a gente Vai estar Ainda Tendo essa Proximidade Cultural Mesmo que Indiretamente E o O rap Tinha como Principal objetivo A denúncia A denúncia Das desigualdades Sofridas Nas periferias Ele surge Nos Estados Unidos Primeiro no Harlem Depois ele Vai se propagar No Bronx E no Brooklyn Também E no Brasil A gente Tende a fazer Essa comparação Também Do contexto Como as coisas Acontecem Nos Estados Unidos E acontecem aqui O que a gente Pode destacar Do rap É que Se nos Estados Unidos O rap Tinha uma Função Mais imbativa Ele cantar Tipo A ideia De gangues Do embate De atirar No Brasil A gente O rap Foi pensado Numa forma De denúncia Discursiva Falar Buscando soluções Por fim A gente pode dizer Que o rap Consegue unir As tradições Africanas Com a tecnologia Ocidental E construir Só Um próprio Estilo musical Outra coisa Importante No rap Também É que como Ele não Necessita De instrumentos Ele vai ser Mais acessível Para essas periferias Para os jovens negros Então eles vão Estar podendo Cantar essa música E Por as suas letras Tratarem Essas questões De desigualdade Se a gente Lá no começo Tem músicas Que cantam As marcas Da escravidão Pensando o rap A gente tem Uma música Que vai Reforçar As desigualdades Sociais Que são Sofridas Por esse mito Que é construído No Brasil Da democracia racial Então a gente Tem uma valorização Mais uma vez Do negro Não só ligado A estética Mas no sentido De inserção De que Nós somos Nós temos Direitos também E a gente deve Ser inserido Nessa sociedade O rap Se constitui Por pessoas negras E tem como alvo Pessoas negras Por cantar A realidade Dessas pessoas Como uma maneira De denúncia O que eu quero dizer Com isso A escolha Do rap Nesse momento É que Mais uma vez Ela continua Tendo esse papel De Da gente De dar voz Ao negro De mais uma vez Marcar A história Do mesmo Para que Mais uma vez Ele possa Estar deixando Registrado As questões De desigualdade Sociais Pelas quais Ele está Salve Meu nome é Robson Conhecido mais Como Castor Sou rapper Produtor cultural E produtor De audiovisual Da cidade De Poços De Caldas Para mim Já é uma honra Estar participando Desse convite Do Pedro E da Débora Desse trabalho Que eles vêm realizando Essa pesquisa Acho super importante Vim falar um pouco De como eu me inseri No mundo da música E O que me inspira O que me faz Compor O que me faz Trabalhar a cada dia Com arte Com minha música Eu comecei muito cedo Com 12 anos Eu escrevi minha primeira letra Acho que muito por conta Das minhas vivências Foi em um projeto social Falando Até curiosamente Nesse momento Que a gente vive Mas na época Eu falei sobre higiene E hoje em dia De uma certa forma A gente Pensa também Nessa questão Da higiene Como prevenção Até em frente A essa pandemia Que a gente está Vivendo Talvez um outro tipo De higienização Que talvez Não era tão comum Que é o sentido De lavar as mãos Todo o tempo Álcool em gel Enfim Esses procedimentos Que a gente toma Esses cuidados Hoje em dia Enfim Me inspirei muito Em pessoas Que estavam à minha volta O hip hop Foi apresentado Para mim Muito cedo Através de videoclipes Através de músicas Que amigos Mais velhos Já escutavam Através de grupos De dança Que ia visitar As escolas E isso Me fez entender O hip hop Me fez conhecer O hip hop Muito cedo E aí Eu fui me aproximando Eram pessoas Que estavam próximas A gente Então acho que assim A cultura já veio E abraçou a gente De uma forma Bem familiar E deu esse Aconchego mesmo Ali né E ao mesmo tempo Conhecimento Força Para lutar A cada dia E foi uma experiência Que a cada dia É algo novo Que se aprende Dentro dessa cultura Chamada hip hop Do qual eu faço parte Do qual eu amo muito E isso me tornou Uma pessoa Que foi Aos poucos Conhecendo várias coisas Eu fui ficando Cada vez mais curioso Para entender Esse universo do hip hop Dentro do universo Do hip hop Esse universo da cultura Né Eu sempre fui Sempre tive muita cultura Em meia volta Né Na minha cidade Com a questão Da capoeira Também Escolas de samba Que eu participei Foram tudo coisas Que foram me formando Me moldando Para trabalhar com arte E hoje em dia Eu trabalho com arte Já faz dez anos E sou muito feliz Com isso É Tenho projetos Nas escolas Porque eu entendi Que como Não só eu Mas eu E os meninos Que fazem parte Do meu grupo leve A gente entendeu Que trabalhar na base É fundamental Para a gente Cada vez mais Plantando Para colher frutos Mesmo na frente Isso é totalmente Importante E temos trabalho E temos trabalho nas escolas Baseado Se inspirando No que a gente Vivenciou Então acho que Essa é uma das maneiras De a gente trabalhar E usar nossa arte Como ferramenta Como ferramenta Engajando vários jovens A estarem correndo Atrás dos seus sonhos Lutando E não aceitando Qualquer coisa Que vem para eles E realmente Eles traçarem Um objetivo Para a vida deles Seja com arte Seja através De educação Seja através De várias formas Mas eles idealizarem O sonho deles E correrem atrás disso Acho que isso É uma das ferramentas Que a gente Uma das ferramentas Que o hip hop Possibilitou para a gente Sempre me inspirei Muitas pessoas Que estavam à minha volta Artistas Pensando em algo Mais global Desde criança Eu fui muito influenciado Por artistas Como Michael Jackson James Brown Alguns artistas Também brasileiros Que eu fui conhecendo Ao longo do tempo Dentro da música Milton Nascimento Itamar Assunção Fui me moldando A estar escutando Sempre mais A estar aprendendo mais Buscando artistas Da cidade Que são vários Que estavam Em nossa volta E ainda estão Nos inspiram sempre Porque acho que é uma realidade Que conversa muito Com a nossa realidade daqui Isso é totalmente importante Essa identificação E isso de uma certa forma Vai te moldando ali Como artista Como ouvinte Como pessoa Que está buscando Aprender através da música Através da cultura Através da arte E é isso Eu enxergo muito A questão também Da minha ancestralidade Eu estar buscando sempre isso Ter essa conexão Para trazer isso Para a música Para a minha obra Que acaba que Quando eu termino ela E disponibilizo ela E para o mundo escutar Eu já não enxergo Mais só como minha obra Mas sim como uma obra Do universo Que está para as pessoas Estarem consumindo Da forma que elas acharem melhor Estarem entendendo também Pode rolar a questão Da identificação Pode rolar a questão De várias coisas ali Que a música Tem esse poder de mexer E juntamente ali Talvez com o trabalho Audiovisual Com o trabalho de fotografia Do qual a gente Vem buscando Vem tentando trazer referências Da nossa ancestralidade mesmo Do qual eu acho Muito importante Que forma a gente Também a cada dia A estar buscando Uma evolução Não só como artista Mas como ser humano Como a nossa energia E o nosso plano de estar aqui Sempre buscando Nesse momento agora Esse sentido da evolução Seja em todos esses âmbitos E isso é totalmente importante E eu olho a minha obra Dessa forma Eu tento lançar ela Dessa forma E espero que sempre Ajudem as pessoas Acho que é um momento difícil Que a gente está atravessando Agora Eu acho que para várias pessoas O mundo está bem caótico Em vários pontos Mas também temos que tentar Entender e tentar buscar Sempre essa positividade De pessoas que estão tentando Remar realmente contra a maré A gente tem até uma música Que fala lutar contra a maré Que fala um pouco disso Da gente lutar Contra esses obstáculos E eu acho que a nossa vida Também sempre vai ter muitos obstáculos E a gente superar isso Com força E quando a gente entende Que tem várias pessoas Com o mesmo pensamento Pessoas que estão engajadas ali Querer lutar por algo melhor E por algo justo Eu acho que a luta Ela caminha melhor A gente caminha ali Unidos E vai transformando tudo Certinho Agradeço pelo convite Espero que tenha ajudado Em um pouco essa entrevista Um pouco essa fala Chego aqui humildemente Bora para aprender Agradeço demais Eu, Pedro e a Débora Sucesso no projeto Tamo junto, gente Pensando nisso E pensando o link Que pode se fazer Com o contexto Que a gente tem vivido As músicas que a gente escolheu São de rap, sim Mas são de rap Porque foi o único Gênero musical Que a gente encontrou Que Os músicos Produziram nesse período De quarentena E produziram falando Sobre O coronavírus E eu quero dizer com isso Cada um Do seu próprio ponto de vista Do seu próprio aspecto Buscou mostrar As desigualdades Pelos quais A população vive Tem vivido Se a gente pensar Primeiro no Baco No Baco Estudo Blues Ele não só lançou uma música Como ele lançou um álbum todo Tratando sobre Ele lançou um álbum Que ele gravou Fez tudo em três dias Tratando essa questão Da quarentena O MV Bill Também é um importante Músico E tem uma história Marcante Pensando no contexto De música brasileira Ele vem Ele é morador Da Cidade de Deus Desde que ele nasceu E nas músicas dele Ele sempre buscou Trazer essas questões De desigualdade Sofridas pela comunidade Mas nesse contexto De coronavírus Ele vai mais uma vez Acusar Que Estamos em contextos Totalmente diferentes E que essas pessoas Muitas vezes Estão vivendo Em isolamento social Mas elas estão Todas juntas Porque elas vivem Em lugares minúsculos Em que elas não conseguem Ter o seu próprio espaço O Rincon Traz uma questão De De conexão também Ele traz uma questão De conexão Com raízes africanas E as músicas dele Estão marcadas Pela questão rítmica Então Ele vai trazer muito Essa questão Na música também Não só Das desigualdades Mas do quanto A necessidade De voltar A uma realidade Anterior Trabalhadores na rua O Papa é pop Quarentena é pop Cardi B fez mais que o presidente Amo hip hop É, se eu ouviu errado não Eu falei isso mesmo Os avós, filhos e netos Tudo tão apertado Não negue Difícil dividir o mesmo teto Nem o Bob segura esse regue Sem dinheiro não existe projeto Fica em casa é só hashtag Nem por isso não ache que é férias Não dá mole que a coisa é séria A cidade é um corpo e a quarentena Anda desentupindo as artérias O consumo que anda bem diluído E o céu anda menos bem poluído Se essa porra passar Vamos fazer festa Ou iremos voltar mais evoluídos Eu tô cheio de dúvidas Alguém avisa pra esses cara Que a gripe é mundial E a cada dia o número de infectados Dispara As chuvas estão vazias Assim que tem que ser Marca uma temporada em casa Se quiser viver Só saem em situações especiais Pra comprar itens considerados essenciais Na favela Pra nós a covid é diferente As casas não são grandes Geralmente muita gente Aglomeração inevitável Alguns lugares ainda não tem água potável Se cuida aí Que vai faltar espaço na UTI Se a gente não fizer o certo Pra se prevenir Lavando bem as mãos Evitando o toque na mucosa O bagulho é sério Não tem cura milagrosa Que nada eu tô cheio de ódio Tô cheio de ódio Tô na bruxa Tá ligado? Não tenho dinheiro pra pagar plano Não tem cura essa desgraça Se eu pegar essa desgraça Já era eu irmão Tá maluco? Eu quero viver parceiro É, homem aqui no barbado O bagulho tá doido Eu tenho que sair pra fazer Meu escorre aqui Eu não posso ficar o tempo todo em casa E a galera não falou de trampar ainda Padaria aberta Mercado aberto Lava jato Que os caras não tem o privilégio De ficar em casa, né? E é isso Pô, a bagulho tá louco Porque eu acho Mas quando tá vencendo Não tem como trabalhar Porque tá tudo parado A coisa aqui em São Mateus Tá estranha de verdade O pessoal tá começando A tomar ciência agora Tá ligado? Os coxinhas tá sendo espalhado por aí Ninguém tá entendendo nada Mas tem muita gente ainda Que tá tendo que sair Pra fazer o corre Como sempre Aqui no Complexo do Alemão A gente tá apreensivo Irmão, eu mesmo moro na Cracolândia Tá ligado? Desde pivete E nunca vi mudar, tio Sempre a mesma fita Uns tendo a mesa farta No café da manhã Desguardando o café Pra comer no almoço Nem sabe se vai ter a janta, tio Muita barriga roncando de fome Muitos roncando de barriga Cheio, isso que é foda, irmão Mas tá ligado, velho Nós tá seguindo na luta Eu mesmo tenho Tenho meu teto aqui, né? Não, cachorro Que ele não é um certo privilégio E a rapaziada que nem Às vezes tem um lugar pra cair Pra bagar um descanso É foda, irmão Mas tamo junto, negão Tá ligado Aquele é um abraço Ué, cara Tu viu o vídeo da Cardi B Mandando eu lavar a mão?